Espetacular! Parece que o Harald não tem mais mini-robôs! Hahaha! Até mais, Harald! Parabéns, filhote! Você protegeu o meteoro gigante do Harald Ranjinger e dos seus mini-robôs! Vou levá-lo para um lugar seguro! Você conseguiu 3 estrelas! É uma chave vermelha! Ela abre o baú do tesouro vermelho! Você encontrou! Vamos ver o que tem dentro! Oi, Wally! Como você chegou aqui? Perfeito, filhote! Mais um balde para o seu castelo de areia! Olha! Tem alguma coisa boiando no mar! Vamos dar uma olhada! Muito bem! Fantasticão! Olha! Meteoros caíram na pedreira! Precisamos pegar os meteoros antes da Lady Bird encontrá-los! Alguns meteoros caíram no chão, mas alguns ficaram presos dentro desses blocos enormes! Rubble! Sua habilidade de bola de demolição pode nos ajudar! Parabéns, Rubble! Agora você pode levar esses meteoros para um lugar seguro! Você conseguiu, filhote! Você conseguiu duas estrelas! Ai! A ponte está quebrada! Precisamos consertá-la! Veja se consegue achar toras de madeira e traga elas para cá! Bom trabalho! Vamos lá construir aquela ponte! Ótimo! Vamos achar outras toras para aumentar a ponte! Fantasticão! Só mais uma pilha de toras e tá pronto! Muito bem! Traga pra ponte! Perfeitão! Você é um construtor nato! Vamos atravessar a ponte! Você viu isso? Tem alguma coisa presa na árvore! Boa! Você recuperou uma das estátuas que a Lady Bird pegou! Vou colocar o objeto no lugar certo! Boa! Beleza! Pode ser o objeto! São José! Beleza! Podem! Ta! Boa! Beleza! Veleza! Veleza! Vai! Veleza! Pare! Veleza! É isso aí! Perfeicão! A Lady Bird deve ter derrubado quando sobrevoou a região. Toque no objeto repetidamente para soltá-lo da árvore. Ei! Eu tô vendo alguns meteoros perto do rio! Ei, filhotes! Que bom que estão aqui! Parece que temos um problema com o nosso farol! Boa! Energizou! Olha a rampa! Agora vamos pegar os meteoros! Nenhum trabalho é tão grande, nenhum super filhote é tão pequeno! Bom trabalho, filhote! O farol voltou a funcionar e recuperamos todos os meteoros! Tá na hora de mais uma aventura dos super filhotes! É uma caixa de presente! Olha o ninho da Lady Bird ali! A Lady Bird pegou o sino dourado da prefeitura e escondeu na fortaleza dela! Os pássaros dela estão de guarda! Vamos derrubá-los para recuperar o sino dourado! Toque nos pássaros para atirar projéteis! Muito bom! Você recuperou o sino que os robôs da Lady Bird pegaram! Obrigado, filhote! Vou levar de volta para a prefeitura! Toque rapidamente para empurrar o caminhão! E aí E aí E aí Tchau, tchau. É uma chave amarela. Ela abre o baú do tesouro amarelo. Bom trabalho, filhote. Arroi! Um tesouro delicioso. Incrível!